Para com D Vou de casa pro trabalho E do trabalho eu vou pra casa Na moral Sem zoeira, sem balada Sem marala, sem mancada Eu tô legal Faça som ou faça chuva O que eu faço pra você Nunca tá bom Pago as contas, faço as compras Tudo bem, eu sei É minha obrigação, mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho Que conversar com você Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho Que conversar com você A pia tá cheia de louça O banheiro parece que é de botequim A roupa toda amarrotada E você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada Nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando De tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí